Marito Então Você conseguiu Mãe Sente-se Marito, é por aqui Muitas coisas estranhas acontecem por aqui Junte-se a nós Que nada aconteça ao garoto Salve Me salve, Marito O que exatamente é você? Sua mãe espera ser resgatada por você Eu serei seu guia Aonde a gente tá? Esse mundo tá cheio de mortos Eu sei que é mentira Mas eu preciso ver Eu tô procurando uma pessoa Vamos lá Nós devemos proteger esse mundo Volta agora Marito Marito Você e eu não somos amigos e nem aliados, garoto Não solte Não importa o que aconteça Tá pronto? Você enxerga esse mundo? Não Há muito trabalho a ser feito Uma garça cinzenta uma vez me disse que toda garça cinzenta mente Então isso é verdade ou mentira? É verdade Essa é a única que é verdade Tá bem!